Caramba, isso é muito confuso pra mim. Parece que várias pessoas esquisitas estão aqui do meu lado e eles são muito fortes. Caramba, tudo tá muito confuso. O seguinte, você quer que essa nova série continue? Já deixa seu gostei, demorou? Eu desafio vocês a baterem 12 mil gosteis nesse vídeo aqui pra mais vídeos dessa nova série. Olá pequenos projetos de Deus da Destruição. Bom, após a criação de tudo, o grande Zenon me deu o cargo de instruir um de vocês. Peraí, peraí, Zenon? Quem é esse cara? Ih, peraí, quem são esses outros caras aqui? Esse cara é estranho aqui do meu lado. Só tem um momento certo, querido. Enfim, eu irei observar vocês de perto, ajudar um pouco em instruir um de vocês a se tornar o mais poderoso deus e o primeiro deus da destruição, entendeu? Os que não conseguirem, infelizmente, terá de ser eliminado. Que isso? Eu já sou mais forte. Ah, e também, é, pois não pode ter lembrança de outro deus da destruição. Então apenas um pode se tornar deus da destruição, entenderam? Sim, deu pra entender. Então quer dizer que quem não se tornar esse tal deus da destruição vai ser... É eliminado. Vai morrer? Vai morrer, você diz, tipo, morrer é isso? Exatamente. E eu trouxe vocês aqui porque vocês são especiais. Cada um tem uma vantagem, cada um tem o seu poder, entendeu? Tá, entendi. Agora eu entendi. Esse é o mais bonito aqui. Eu vou apresentar os poderes de vocês. Vamos começar então por você, Black Ney. Você tem o poder de um Sayajin. Sua raça já habita essa terra e é muito forte. São velozes e muito fortes. É, tá, tá bom. Esquisito isso. E eu sou o quê? Ah, o Mano Drey. Espera. O Mano Drey. É esse aqui, ó. Que tá do seu lado. Você formará a humanidade. Ainda não está no seu planeta, mas em breve irá para lá. Você é o mais esforçado, por ser um prodígio provavelmente e é mais sábio do que os outros. Então você pode ter vantagem por ser inteligente. E eu sou o mais bonito. E você é o Arcosian Arthur. Sua raça é rápida e forte. Então vocês serão os mais perseguidos por toda essa galáxia. E agora o mais forte e belo de todos. Esqueceu desse aqui, ó. Ah, o Namekian Top Line. Ah, vocês são quase mortais. Talvez próximos de um deus perfeito. Ah, e vocês tem o que é muito forte também. E eu preciso saber qual de vocês vai se destacar e se tornar o mais forte. Para eu poder designar o primeiro deus da destruição. No início eu não vou poder ajudar vocês muito, mas quero que vocês se conheçam. Então eu já vou indo. Não, não, pera aí, pera aí. Calma, pera aí. O que é isso? O que você tinha falado mesmo? Eu não entendi muito bem. Como assim? Não entendeu? Que é o quê? Você vai ter que treinar a gente? Vai ter que saber? Como assim qual vai ser o mais forte? Exatamente, eu preciso saber quem é o mais forte para conseguir se tornar um deus da destruição. E você vai para onde agora? Ah, garoto, se eu tenho mais coisas para fazer, eu não posso dar explicações agora. Uma dúvida. Se eu destruir esse planeta ou esse pessoal aqui, eu me torno um deus da destruição? Que isso, a gente foi... Ué, eu fui teleportado para... Oxi, por que eu estou... Ué, por que eu estou com você? Mano, você é o Namekian Top Line, não é? Ele é o Arcoser. E cadê o outro retardado, que é chato pra caramba? É o humano. Não, esse aqui é o humano. Cadê o Arcoser, que é chato pra caramba? Eu aqui, ó. Ah, tá, ele aqui. Então quer dizer que... Pera aí, a gente... Que porcaria de barulho é esse, cara? Para de atacar o ataque de Ki. Você parece que é retardado. Não estou usando. Então, pelo visto, a gente é como se fosse uma competição entre nós três. Perfeito. Isso vai ser fácil, eu sou o Sayajin. Para eu ficar mais forte que vocês, vai ser bem rápido. Ah, tá. Olha o que é rápido aqui, ó. Viu? Eu sou mais rápido que você, cara. Não é, não. Enquanto isso, cadê o humano? O humano já saiu de perto. Ah, parece que... Mano, ele está bem pensativo. É, parece que... Olha, tem um... Parece que ele já foi bolar algum tipo de estratégia para treinar, alguma coisa assim. Ah! Hum... Tem um povo estranho aqui. O que é isso? Ah, sei lá. Esse cara é meio esquisito. Ele quer matar todo mundo, velho. Aqui dali era um monte de Sayajin inútil. Eu não ligo muito porque, né, já que eu vou virar um deus, no futuro eu posso ou vingar eles ou também eu posso... Fala a verdade. Quando eu virar um deus, eu vou fazer questão de matar esse cara aqui só para eu matar, velho. Sério, vai ser muito bom. Não, você vai virar um deus? Sim, quando eu virar um deus, eu vou virar um deus. Você é fracote perto de mim. Ah, tá. Quer vir lutar? Você é fracote perto de mim, cara. Para que eu vou lutar contra você? Porque eu tenho certeza que eu te mato. Ai, meu Deus. Além de insignificante, é engraçado. Eu sou um Sayajin, acho que você não entendeu isso ainda. Então tá bom, eu vou embora, deixar vocês aqui. Aproveitar e fazer a mesma coisa que o deus humano fez, que é a coisa mais perto do mundo. Sair de perto de vocês, que vocês são muito burros, velho. Eu tenho que treinar e desenvolver a minha força de Super Sayajin. Falar a verdade, depois eu tenho que falar com aquela tal de anja. Eu quero muito saber o que é isso do Doutor Destruição e por que vocês ficaram atrapalhando e eu consegui entender muito bem. Tchau pra vocês. Cara grosso. Ah, finalmente, já me distanciei daqueles caras imbecis, velho. Parecia um monte de babaca. Um não conseguia parar de atacar o outro, aquele Arcosian também. E pelo que eu percebi, todos eles são bem fortes. Eu sou Sayajin, então eles já podem conhecer da minha raça. Ou não, né? Porque esses Sayajins estão aqui, são tudo classe baixa. E nem conseguem pensar direito. É tudo... Sabe? É tudo gente esquisita. Então tá. Ah, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser um Doutor Destruição ou eu vou ser eliminado? Normal isso, né? Eu fui criado do nada pra ser um Doutor Destruição e eu mal fui criado e vou saber que eu vou ser eliminado também do nada. Ah, meu Deus do céu. Tá bom. Eu só tenho que pensar em como ficar forte. Primeiro. É isso, né? Como que eu vou ficar forte? Porque eu sou um Sayajin. Pra ficar forte eu preciso de treinar, eu preciso de batalhar. Como que eu vou ficar mais forte do que isso aqui? Cadê aquela anja, velho? Ela poderia aparecer bem agora, né? Anja! Ah, opa. Oi. Então, assim, você falou que a gente ia ser deuses e tal, essas coisas aí, e quem não conseguisse ser deus ia ser eliminado, é isso? Isso. Então, é eu e mais eles treinando pra ser um deus. E quem tiver o maior nível de poder no final vai ganhar e vai virar um deus e não vai ser eliminado. Exatamente, o primeiro, né? Que for mais rápido. O primeiro deus? É. Entendi. Uma coisa, você não explicou pra gente. Como que eu vou fazer pra conseguir treinar e comida e essas coisas? Hum, é uma longa história. Você poderia tentar fazer a saga ou até mesmo lutar contra mim algum dia, mas eu não posso ajudar vocês por enquanto. Lutar contra você ou fazer a saga? Mas você é um anjo. Você não é muito forte. Ah, a gente é forte também. Então, peraí. Então, quer dizer que, tipo, eu posso treinar com você ainda ou eu posso fazer a saga, mas pra fazer a saga eu vou precisar, pelo menos, de comida. Aqui, eu... Você queria que eu lhe desse comida? Sim, porque todo mundo sabe que aqui no planeta Saiyajin não tem comida. Hum, ótimo. Então eu vou te retirar comida. Tá bom, né? Ah, assim acho que fica mais fácil de eu conseguir evoluir. E depois você disse em fazer a saga. Saga? A saga que você fala? A saga? A saga mesmo? Saga? É, a saga, a saga. Moda história. Você acha que com isso eu vou ficar forte? Com certeza. Tá, eu acho que eu ficaria mais forte pra também contra você, mas tá bom. Eu não sei muita coisa. Eu só preciso... Eu já disse, eu não posso te ajudar por enquanto. Tá, e a comida? Eu vou te dar uma dessas sensu, mas não conta pra ninguém que eu te dê isso, tá? Tá. E esse aqui você pode ficar. Essa sensu aqui? Ela regenera toda a sua vida. Quer dizer, o seu ki também. Ah, tá bom. Perfeito. Tá, agora eu já sei o que eu devo fazer. Devo fazer a saga e ficar mais forte. Obrigado, Anja. Eu tenho certeza que eu vou ser o primeiro deus das três. Ei, espera aí. Eu tenho um pouco mais aqui pra você, ó. Ah, perfeito. Obrigado. De nada. Esse foi o que eu posso te ajudar por enquanto, Inê. Tudo bem. Talvez na próxima a gente treine. E peraí, calma. Inê? É? Seu nome é Black Inê. Ah, sim. Não sabia que sabia meu nome completo. Você não sabe seu nome? Ah, é tudo meio confuso pra mim. Eu apareci aqui com você falando de deus e agora você me chamou de Black Inê. Eu só sei só meu nome e o básico. Não sei de tudo. Ah, entendo. Deve ser meio estranho, né? É, eu te teleportar pra um lugar do nada e... É, não é meio estranho. É muito estranho. É estranho também essa roupa aqui. Mas tudo bem. Tá. Eu já sei o que eu devo fazer. Obrigado. De nada. Tá. Agora que ela já se foi e que eu já tenho uma ideia e... Tudo é meio confuso na minha cabeça ainda. Mas eu sei... Mas eu sei que eu tenho que lutar pra sobreviver. Então, isso é normal. Tudo é muito, muito confuso. Mas ao mesmo tempo que é confuso, é normal. O que eu devo fazer então? Ela falou que eu deveria fazer a saga. Isso aqui são fáceis, bichos verdes, velho. Será que é da mesma rastra que aquele cara lá? Ah, não. Aquele cara lá era azul. Ele era parecido, mas era azul. Ah... É, esses são Saibamens também. Não, Saibamens. O que eu lembro, ele é um Namekian. É bem diferente do que Saibamens. Ah... Pra que eu quero? For My Self. O que é isso aqui? Matar um cara chamado Raditz. Pode ser um Sayajin, não é? Então ele não lembra o Raditz é um Sayajin, velho. Como que eu vou conseguir achar o Raditz aqui no meio de tudo? Acho que eu vou ter que procurar ele primeiro antes de mais nada, né? Tenho certeza absoluta que eu vou ter que procurar o Raditz pra completar isso aqui. Como que eu vou achar esse cara, velho? Eu vou ter que voar bastante aqui. Porque aqui tá Overworld. Isso quer dizer que é um outro mundo. E a gente tá no planeta Vegeta. Que aqui é o planeta do Sayajins. Então quer dizer, eu não vou conseguir completar a missão. Porque, né? É o planeta do Sayajins. Eu não consigo ir pro outro planeta. Porque eu só conheci planeta. E eu não sei como chega outros planetas. Porque eu não sei ainda como é que faz isso, né? Eu acho que mais pra frente eu posso descobrir como é que chega. Aliás, eu vou ser um deus, né? Então eu ainda vou descobrir muita coisa. O que eu devo fazer, então? É, eu acho que eu devo procurar o Raditz por aqui. Se ele é um Sayajin, então ele deve estar no planeta do Sayajins. É impossível que eu não ache ele. É só eu voar um pouco e talvez eu ache ele. É, perfeito. Eu só vou tomar cuidado com minhas comidas com essas coisas. Eu não posso gastar tudo de uma vez só. Porque lá vem, né? Que eu acabo ficando sem. Perfeito. O que eu vou fazer é ir atrás agora desse Raditz, completar essa missão e ficar cada vez mais forte. E eu vou me tornar o primeiro deus da destruição de todo o universo. De todo o mundo, de todo o planeta, de tudo que existe nesse universo. E o mais forte, com certeza. Vocês vão ver. Ha! Tenho certeza disso. O que eu vou fazer é ir atrás.